Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! E recalcado passa mal Essas menina da quebrada desmerecia, hoje paga pau Lutando com o estalar de dedo, posso mudar minha realidade Vencendo pra baixador, subindo pra serra, nunca falta humildade Mas... essa novinha... antes nunca olava com nós, hoje ela quer pousar na minha... Eu... falei pra ela ficar relaxado, abri minha garagem, peguei meia meia, saí pra dar uma acelerada... Nunca desista do teu sonho, o topo ele é pra pôr, corra atrás do seu corre... Corpo são... e mente de louco... Hoje do alto do camarote, observe pra sua reflexão... Fortaleço sempre os verdadeiros, que tamo junto, desde lá do chão... Descendo combo atrás de combo invejoso, quando veja eu fico em choque... Esse elenco é pesado, só jogador caro e claro, mais brabo que o bop... Muita fé em Deus, pensamento positivo, acendo logo meu beijo... Descendo de Santos pra Riviera, cheio de chuca na Sport 3G... Mas... essa novinha... antes nunca olava com nós, hoje ela quer pousar na minha... Eu... falei pra ela ficar relaxado, abri minha garagem, peguei roneteira, saí pra dar uma acelerada... Mas... essa novinha... antes nunca olava com nós, hoje ela quer pousar na minha... Eu... falei pra ela ficar relaxado, abri minha garagem, peguei minha meia, saí pra dar uma acelerada... Pra começar o meu dia, agradeço ao Senhor, tamo no corre desde cedo, mãe onde acabo com sua dor... Tive espartano, só que ao invés de 300 eu tô com um... Nessa batalha, Deus tá do meu lado, com uma força além do comum... Mas eu tô ligado que o mundo gira, e recalcado passa mal... Essas menina da quebrada desmerecia, hoje paga pau... Lutando com o estalar de dedo, posso mudar minha realidade... Descendo pra baixador, subindo pra serra, nunca falta a humildade... Mas... essa novinha... antes nunca olava com nós, hoje ela quer pousar na minha... Eu... falei pra ela ficar relaxado, abri minha garagem, peguei minha meia, saí pra dar uma acelerada... DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas... Pra começar o meu dia, agradeço ao Senhor, tamo no corre desde cedo, mãe onde acabo com sua dor... Tchau, tchau!